Rapaz, tu contigo vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, looping de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um, um Nem chamou, e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto o cinto, morda o turbo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o turbo, senta, senta, senta Aperto o cinto, morda o turbo, quer sentada de outro mundo Aperto o cinto, morda o turbo, senta, senta, senta Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Cê não vai esquecer Vou voltar pra fonteira Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Vamos ligar, vamos ligar Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Aperta o cinto, mora o tubo, quer sentar dentro de outro mundo Aperta o cinto, mora o tubo, senta, senta, senta Aperta o cinto, mora o tubo, quer sentar dentro de outro mundo Aperta o cinto, mora o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Basta, mora o tubo, garota Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta essa menina apaixonou É da golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar a real Chega de manzinho mudando tudo esse beat Toda mané que é Hello Kitty Mas não fica preocupada se chamei de namorada Que contando com você acho que eu tenho mais uns rins Onde eu quico, onde eu sento Eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento Eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande E eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão A senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta dona, senta dona, senta Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ai que liga, ai caralho 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 Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima, pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo É Caliga, é caralho É Caliga, é caralho É Caliga, é caralho É Caliga, é caralho MC Frog Davi Kenaipe Luísa Sonza É Caliga Gabriel do Boré, ó, tá ligado? Caralho, essa luz é foda Me apaixonei O fé Cabelinho na voz Salve, malaque Boe, se a Passar, né, pode Igual ela não tem 01, primeira dama Tá comigo e mantém Independente da minha fama Fui parado na blitz, ali, tocou minha grama Na bandida de elite, nós dois de fuga mostrando Deus me livre, vou dar de novo, de novo Nós dois já passou mó sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Jogo, que é seu nome no meu ouro Em prova de amor, agora eu vou Eu vou fazer sem o tempo valer a pena O tempo que você perdeu, viver daquela cena Abri um salão pra você dentro da minha favela Tudo que é meu, tu pode vir, tá na responsa dela E todo mundo tá ligado, que é leve a de fé A de quem cometeu pecado, cobiça minha mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava a pé Só ela sobe na garupa da XRE Eu, eu dou tudo que ela quer Parece até uma modelo Mandei colocar 500 ml no seu peito A preto, do lado do preto Que ficava comigo no bebo Hoje nós tá contando dinheiro Maraola, Luiz de Jardim O real, o casal do Beto Deus me livre, vou dar de novo, de novo Nós dois já passou a sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço e o jogo virou Que seu nome no meu ouro Em prova de amor Você tão linda no baile, eu te vi passar Parando tudo, começa a amarra no olhar Diz que cansou dos playboy com uma rádio pra Me senti beijar, hoje eu tô do tiro pro outro Pra comemorar, só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pras amigas que quer ser feliz Levei de rolés em de PCX Lá no CPX, só fuma na forte Ah, olha esse decote Ah, só quer tapos criar Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo ausente Gasta na gruta e na fama e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Oh, vou falar devagar pra ver se tu me entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo nós se ter pra sempre Mas se quiser brota mais tarde Vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra sim, ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada disse que hoje Que é show gratuito Tô ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Nó tem e não nega Mima certa firme É o que ela pede Sem medo de nada Mira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marca Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifique Tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Cê não tá no peito Tá na sola Tela de São Lohan Desfile Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fãs Recalcado Isso te incomoda Corte Talibã Alinhado E meu pulso loscado Um beijo pra todos que não acreditaram Mas eu juro tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nenhum dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero conquistar Me privando de tudo Se escondendo do mundo Me fazendo de surdo Você só quis me usar E agora eu compro tudo Coração vagabundo Mirei no meu futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Pois sou novo e de raça E agora tô lembrado as vó Olha essas casas lotadas Mostra só uma safada Gêmeo fogo e não para Jeffing, tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa mina sabe bem Minha mente vai além Isso me faz de fém Mas que ironia Pleno século da putaria Onde dá vividona Caindo no amor de pica Pra eu brotar Tu me liga Pergunta até pra minha amiga Nosso lance é diferente Eu senti frio na barriga E quem diria Quebrando no meio a bandida Jurou que ia pegar E agora eu sou sua favorita Me chamo até de vida Me envio, tesão, grita Vou até gemer mais baixo Pra não acordar as vizinhas E o focadona, dona Treinadona Indo de fuga na contramão Seu cheiro me doma Toma Tio Antiquebra Já disse amor Zero pressão A mulher do ano Te avista de longe Se você quiser virar meu maridão Não vou vacilar Não é do meu instinto Te magoar Nunca vai ser minha intenção Planos do bica Beque pra torrar Prometi o mundo Isso é tudo que eu quero dar Vou te confessar É tão bom se entregar Se parar complica Então deixa como tá Se parar complica Então deixa como tá Se parar complica Então deixa como tá Joga na cara Liga pra nada Deixa forte a rainha da quebrada Em minha leve ciada Eu me amarro na tua sentada Rico, bem novinho Romântico A moda antiga É foda ser de alguém Que leva a vida Como eu levo a vida Sempre que quiser voltar Coração Todo seu bandida Cê me tem de lá E é sempre bem-vinda E ainda Te observa dormindo Meu sorriso mais lindo Tem você de motivo Deus se importa comigo Amo cê bem-vindo Quando cê tá saindo É a partir que dói Levo esse amor contigo Pra realengo amor Levo o xamã contigo Cerveja no isopua Churrasco de domingo Barbangu tá mó calor Mega sempre bem-vindo Paulinho que me convocua Vem seu trabalho lendo Eu só quero saber Por que que você tá brigando Chama na atenção dos crios Que passou dali me olhando amor Sou mulher pra caralho Isso eu não aceito Fala baixo comigo Pra não perder o respeito Tu quer mídia? Tu quer palco? Atriz de novela? Isso mesmo Joia feita Braba da favela Então vou sair com as tuas amigas E com as amigas dela Seus amigos eu já peguei Seus amigos me pegam Eu te amo sua maluca Eu te amo sua maluca Eu te amo quando tu surta Tô contigo no sol É na chuva Eu te pego na curva Para de gritar na rua Que tá vindo a viatura Ela me arranha Me xinga Eu te amo sua filha Ela diz Levo o xamã contigo Levo o xamã contigo Ela prefere o malvadão Que é dublê de marido Era meludo Cameludo Metal Olimpo Na van que eu era cobrador Linho 875 Me tirou pra nada Me deu dois tapão no peito Ligou pra cunhada Disse que eu não tenho mais jeito Se fosse o BBB Levava um milhão e meio Barraqueira Pagodeira Do risco de jazim Se sou louco Tão louco Me deixa ser louco de amor Eu sei que a vida é um sopro Sou todo seu Somos como o espinho e a flor Alô, sou eu de novo De novo Perdoa-se, eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te enamoro E devolvo Até o sol se pôr Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Que eu sou poema e problema Pra tua vida Só emitida Tu é santo Minha malvada favorita E devagarinho Devagarinho Que uma boa menina também sabe fazer assim Devagarinho A boa menina é ruim Sabe que eu não deito pra ninguém Sabe que eu não deito pra ninguém não Mas o coração tá fraco por você e eu Não queria dar moral pro cara mala Vale a pena ver de novo agora ralar Bagunçou Foi embora Cachorrinho Tá na cola Se tá com saudade agora Fica calmo Que pior De dor Se eu domino Mas cedo fino Fiz essa daqui Só pensando na gente Não sei se é o destino Mas ainda lembro que o que a gente tinha era bem diferente Amor Nem sei se eu sou melhor sozinha Mentira Mentira minha Na tua que eu tô na minha Nem quero tua companhia Me beija no sol Piscina Mentira 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 Se inscreva no canal É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando E o que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites tanto faz Já deu minha mão, meu olhar, meu futuro Já sabe se manda mensagem ou nem duro Me leva pro céu lá de cima, me joga Esse amor cigano é um caminho sem voltar Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão e levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais, chega Coração disse chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa E vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir Que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano, Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olhar E aqui no meu olhar morando Mudando de cheiro em queira Vac Mudando de cheiro de cheiro em beijo e aqui no meu olhar E aqui no meu olhar Pisando de cheiro em beijão me enganando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto